Olá, bem-vindos ao Cozinha Amiga, bem-vindos a mais um dia de churrasco e hoje a gente vai fazer uma carne que provavelmente você nunca fez no churrasco. Bananinha, ela é uma delícia, ela é diferente, ela é perto da costela, vou te mostrar onde fica, junto com um molhinho bem especial, uma salsa verde e um pão de alho especial, diferente, com vários ingredientes, bem gostoso mesmo, sabe aquele puxa? É isso aí. E hoje a gente vai fazer a bananinha, que é uma carne, não é o doce, e eu tô aqui do lado do mapa do boi pra mostrar pra vocês exatamente onde que ela é. A bananinha, ela faz parte junto do contrafilé e da costela. O contrafilé, ela vem dessa parte da traseira do gado até aqui na frente, junto do assento. Ela é todo esse dorso aqui, o contrafilé. E aqui tem as costelas do gado. Quando a gente faz a limpeza da costela, quando a gente limpa ela, fica uma carne sobressalente. Essa carne sobressalente parece uma bananinha e é ela que a gente vai fazer hoje. junto com uma salsa verde e acompanhada de um pão de alho todo especial. E agora a gente vai fazer a nossa bananinha bem temperada, que a gente vai fazer um tempero seco bem gostoso. Aliás, bem gostoso mesmo, porque essa bananinha ela tem que ficar muito tempo assando, porque como ela é costela, a gente já fez costela, costela tem que ficar algumas horas, às vezes, assando. E a bananinha, vou mostrar aqui pra vocês. Por que bananinha? Olha como parece uma bananinha. Tá vendo? Eu vou colocar até aqui do lado, só pra vocês entenderem o que eu falei. Ó. Então só pra vocês imaginarem, embaixo tava o contrafilé e daí aqui tem os ossos. Na limpeza do osso, quando eu tiro o osso, sobra essas carnes sobressalentes, que é exatamente a bananinha que a gente vai fazer pra vocês. E ela é muito saborosa, só que ela é uma carne rígida, que tem muita gordura, que precisa de uma coxão, um tempo de pra assar muito longo. Pra deixar ela bem suculenta, bem macia e bem gostosa. Vai ser um tempero seco, a gente já fez tempero seco antes. Eu vou usar aqui o mocahete, faz tempo que a gente não usa ele, que é um pilão. Vou colocar ele aqui na frente pra facilitar. Ele é um pilão mexicano, ele é de pedra vulcânica. Quem tiver um outro pilão, pode usar. Quem não tiver, pode usar um liquidificador, que também dá o resultado igual a um processador. Então eu vou começar, quando eu, como eu tô usando um pilão, eu vou começar sempre com os temperos mais grossos, mais... sal, grosso, colocar semente de coentro, pimenta do reino branca, a preta, semente de mostarda. Vou começar amassando essas, porque os outros ingredientes já estão bem mais finos. Então aqui, a gente começa um processo pra virar um pozinho. Agora eu vou colocar cominho, semente de cominho. Eu tô usando uma semente de cominho aqui, torrada, porque ela não é tão forte quanto a a natural. Já levanta um aroma, bem gostoso. Salsinha. Eu tô usando aqui cebola desidratada e alho desidratado. A cebola tem flocos e alho desidratado. Tá vendo que fica bem abrasivo? Por isso que eu comecei com as... primeiro com os grãos maiores, né? Com sal grosso, com semente de coentro. E a ideia é deixar o mais pozinho possível. Vou colocar um pouquinho de açúcar mascavo. Lembra que o açúcar mascavo, ele ajuda a dar uma caramelizada, ele vai ajudar a dar uma cromada, deixar a carne um pouquinho mais morena. Enfim, fica muito mais bonita e vai dar um sabor, querendo ou não, todo especial. Nosso tempero já tá pronto. Tá perfumadíssimo o ambiente. Vou colocar aqui num vidrinho só pra vocês verem como ficou. Olha a cor. Ficou. Fica muito bom. Vocês não estão sentindo os perfumes. E agora a gente vai temperar as nossas bananinhas com esse tempero seco. E a ideia depois é a gente montar um espeto intercalando com a cebola, pimentão e até um bacon, que vai querendo ou não, dá todo um sabor especial e até a gordura também vai ajudar a dar uma penetrada. Geralmente eu falo pra vocês colocarem um azeite pra dar uma aderida aqui, aderir o tempero, mas aqui nem vai precisar. E aqui depois vocês podem usar a criatividade de vocês, porque vocês podem usar o tempero depois que vocês quiserem. Se quiser usar alecrim, se quiser usar tomilho, procurem usar todos os temperos secos pra gente poder sempre tá batendo, tá? Deixando eles sempre uniformes assim. Então aqui, nossas bananinhas só temperar, essa última já tá temperada. Agora a ideia é montar o nosso espeto, fazer um espeto corrido. Adoro fazer espeto corrido. Pra fazer o espeto, a bananinha, ela é um pouco longa. Tá vendo o que ela tem? Ela tem tipo um nervo, uma parte um pouquinho mais branca aqui, que é exatamente, essa parte, é a parte que tá junto da costela, virado pra costela. É uma parte que tem uma fibra, uma membrana. Essa parte eu vou virar até pra dentro. Ó, dobrei, vou espetar. Cuidado sempre com o dedo. Eu apoio, eu tô usando até ó, tô usando até a minha barriga aqui pra apoiar. Ó, e com a ajuda das duas mãos eu vou puxando ó. Ó o meu dedo aqui no meio ó, tô sentindo o espeto. Puxo. Vou pôr mais uma. Agora eu vou pôr um pedaço de bacon, cebola e pimentão. E olha o nosso espeto, já tá pronto. Fica bonito, né? Fica vistoso pra gente, pros nossos convidados. E agora a gente vai pra brasa, mas só pra falar como a gente vai assar. Primeiro a gente vai selar, então a gente queima por fora, uns dois, três minutos, fogo bem alto, pra dar uma queimadinha, guardar todos os sucos da carne dentro dela. Depois a gente vai levar num fogo médio, que nem tem ali em cima. Fogo médio por uma... Daí vai, depende da espessura de cada uma, mas vai pelo menos uma hora e meia, mais ou menos, essa carne que é uma delícia. E a nossa carne já tá ali, nosso espeto já tá lindo ali em cima, na brasa, numa bela brasa. Vamos fazer agora uma salsa, uma salsa verde pra acompanhar esse espeto. Vou usar, pegar bastante salsinha, que vai ser a base da nossa salsa. Salsa. Falo salsa porque salsa é molho, né? Cortar o talo aqui, que eu não quero. Cortar bem fininho. E a gente vai usar poucos ingredientes. Salsinha. Bem gostoso. Fresco. Cortar bem fininho. O molho. Evita cortar folhas grandes, pra que não fique os pedaços muito grandes, pra ele ficar mais delicado. Quando a gente for colocar por cima do nosso espeto, porque a ideia é depois que a gente for pegar o espeto, colocar no prato, ou mesmo colocar esse molho por cima do espeto, sai aquele molho bem caprichado, bem fininho. Então capricha no corte da salsinha. Então bastante salsinha. Olha lá as proporções. Entra no Cozinha Amiga, arroba Cozinha Amiga, que lá tem a receita, tem todas as proporções. Pode seguir a proporção dessa receita, que você vai se dar bem, porque é uma delícia mesmo. Ó, salsinha pronta. Vou misturar azeitona, olha lá depois as proporções. Aliás, lá no Cozinha Amiga tem várias receitas, tem dos outros cozinheiros, da Pathy, do Beto, da Alê, da Silvia, e dos outros cozinheiros que também participaram das outras temporadas. Tem muita receita legal, não só nas redes sociais, como também no aplicativo no celular. Se você não tem, baixa ele. que tem muita receita, e você pode acompanhar inclusive ao vivo todos os programas. Alho, e um pouco de orégano, estou colocando orégano seco. Quem quiser colocar orégano fresco, também vai ficar muito bom. Vou dar uma misturada. pimenta calabresa, pimenta calabresa eu coloquei também aqui. E agora a ideia, colocar bastante óleo. No caso, eu estou colocando azeite, né? Mas, ah, Marcos, eu posso colocar óleo? Pode. Se quiser colocar óleo de canola, ou um outro óleo da sua preferência, pode usar que também fica uma delícia. Mas azeite é azeite, né? E fica surreal. E a ideia aqui, ele quase ficar sobre o molhinho. Vou colocar um pouquinho. Não vou colocar todo o azeite aqui, para não desperdiçar. Eu vou colocar um pouquinho aqui, a nossa salsa. e vou completar aqui com o azeite. Já está. E olha a nossa salsa. Isso aqui sobre o espeto. Fica fantástico. Tanto essa pasta, como a própria licella. Bom, a nossa pasta, a nossa salsa verde está pronta. O nosso espeto está ali assando, perfumando o ambiente. Vamos limpar tudo aqui, para fazer o nosso pão de alho mais do que especial. Ele é surreal. E fora que ele é lindo. Vamos agora fazer um pão de alho mais do que especial. Esse é surreal. Teve uma outra edição que a gente fez um pão de alho, só que ele era um pouco mais simples. E esse é fantástico. Vale a pena. Pega o papel, a caneta, anota tudo, porque ele é muito bom. Faça para toda a família. Primeiro que ele começa com um pão italiano. Dá para fazer tanto no filão, quanto no pão redondo, aqueles pãos bola italiano. Dá para fazer tanto na churrasqueira, quanto no forno. É para toda a família, é para qualquer dia. Ele fica muito bom mesmo. A gente deu uma bela incrementada no nosso pão de alho. Vou pegar um bowl aqui atrás, para ajudar a gente. Qual que é o ingrediente principal do pão de alho? Fora o pão, né? O próprio alho. Então, vou colocar aqui, vou dar uma cortada. Aí, o quanto de alho. Tem as proporções ali embaixo, ou entra na arroba cozinha amiga, tem todas as proporções. Mas se você gostar de mais alho, porque é um pão de alho, pode colocar. Isso é seu critério. Brinque, porque a cozinha é isso. É brincar mesmo. Não tem certo ou errado. A gente já falou muito disso. Mas sempre com muito critério, que a gente nunca pode exagerar para que não estrague nada. Para que todo mundo goste, né? A gente tem que agradar todo mundo. Então, eu vou cortar. Uma outra dica aqui também, que é a seu critério, qual que é o tamanho que eu vou cortar esse alho? Você pode cortar pequenininho, para que ele fique bem homogêneo, ele esteja em toda a pasta, que sempre tem uma pasta no pão de alho, né? Ou então, você pode deixar ele um pouquinho mais pedaçudo, se você quiser ter a sensação de morder. Tem gente que gosta de morder o próprio alho. E eu vou deixar um pouquinho mais pedaçudo, um pouquinho mais rústico. Então, agora eu vou fazer, vou te mostrar os outros ingredientes da nossa pasta de alho. E vamos dar um puxa nele, vamos dar uma cremosidade. Com o quê? Primeiro com queijo cremoso. Eu gosto muito. Olha isso. Imagina isso dentro do pão. E para a gente dar, sabe aquele puxa, aquele fiozinho gostoso, o que a gente precisa? A gente precisa de um queijo para isso, a gente vai colocar mussarela. E a nossa mussarela, ela está bem picadinha, parece até alho picado, ó. Está vendo? Parece até alho picado. Está bem pequenininho, porque aqui eu quero que ela fique bem distribuída no nosso pão. Isso aqui vai ajudar a dar aquele fiozinho, aquele puxa, que fica fantástico. E todo mundo gosta, né? Nosso queijo. Vou colocar presunto. Enquanto eu estou colocando aqui, eu tenho umas fatias de bacon, eu vou colocar rapidamente, enquanto a gente vai misturando, eu vou colocar rapidamente o nosso bacon ali na churrasqueira, só para ele dar uma levemente tostada, que vai ser exatamente o tempo de eu colocar todos os ingredientes e voltar. Então, é rapidinho. Então, eu vou colocar os bacons. Colocar os bacons aqui. O fogo está de médio a alto. Vai ser bem rápido. É o tempo de colocar exatamente os ingredientes ali. e daí a gente já volta. Deixa ali o bacon fritando. Só não pode esquecer de virar, para não queimar. Mas a gente vai dar um toque de churrasco para o nosso creme. Mas sim, o nosso pão vai para a churrasqueira. Deixa eu pegar uma outra colher, só para me ajudar. o nosso alho. Azeitona, que dá um toque, vai dar um toque todo especial. Aliás, eu gosto muito de queijo cremoso, azeitona, presunto. Fica muito bom. Já vou dar uma virada ali no nosso bacon, que ele já está até o barulhinho fritando. Ó, está borbulhando. É bem rápido. Vou colocar um pouquinho de salsinha. Sal, pimenta do reino. Quem quiser dedo de moça, também vai ficar muito bom. Alcaparra. Ia ficar uma delícia. Aliás, quem quisesse fazer até depois um pesto, sabe? Com manjericão. Jogar por cima depois, também ia ficar uma delícia. Aliás, tem muitas ideias que dá para ter com essa receita. Com essa brincadeira. mistura tudo para deixar bem homogêneo. Tem que pegar os nossos bacons ali, que já devem estar. Então, o nosso bacon, eu acabei dando todo um toque do churrasco para o nosso recheio. E o próprio bacon, a fumaça, a gordura do bacon, caiu ali, já deu uma fumacinha, já deu uma fumaça, já deu uma defumada. Deu um sabor a mais que vai agregar no nosso recheio. E agora eu vou picar, misturar tudo. E deixar essa pasta bem homogênea. Que recheio, hein? Dá água na boca. Já colocou ele até na manga de confeiteiro. Agora, eu vou cortar o pão italiano. Eu escolhi o filão para churrasqueira, que a gente vai usar aquela grelha peixeira que é mais fácil de a gente manusear. Mas a gente fez um outro para mostrar para vocês um pão redondo, que também fica lindo, incrível, que é possível também fazer em casa, no forno, inclusive. Então, vamos lá. Eu vou cortar quadrado, losango, como você preferir. Mas a ideia é eu não atravessar o pão para que o recheio não vaze. Então, eu vou começar sempre da ponta daqui, para ter sempre uma paredinha, tá? Então, e até o final. Sempre da ponta e até o final. Para que a gente tenha uma paredinha, para que o nosso recheio não vaze para fora. Se eu cortar tudo aqui, ele vai acabar vazando aqui. E eu não quero isso de jeito nenhum, porque a gente quer desperdiçar aquele recheio que é divino. Mas sempre com muita segurança. Agora eu vou virar o pão e fazer igual. Agora, do outro lado, ó. Por que a manga de confeiteiro? Porque depois, tá vendo que tem esses bicos aqui? A gente vai preencher com a manga. Com uma colher ia ficar bem difícil. A manga de confeiteiro vai te ajudar bastante. Não que com uma colher você não consiga, mas que você vai trabalhar para colocar. Vai. Então, se você não tiver a manga, usa um saco, um saco comum, um saco até de supermercado. E usa depois o biquinho, corta ele ali, que vai ajudar bastante a preencher aqui, a rechear o nosso pão. Tá vendo? Ah, Marco, soltou uma tampinha. Não tem problema. Porque a gente vai rechear, depois a gente coloca a tampinha de volta. Não tem problema. Não se preocupa. Olha como é que fica o nosso pão. Ele fica todo meio aberto. Ó o veulaldo. Tá vendo? E agora a ideia é com a manga. A gente preenchendo cada pedacinho desse o máximo que a gente conseguir. E esse foi mais um churrasco do Cozinha Amiga. Eu espero que vocês tenham gostado. sigam a gente nas nossas redes sociais. Arroba Cozinha Amiga. Arroba Marcos Balda. E a gente se vê no próximo Cozinha Amiga. Um grande beijo. E bom apetite. L'皇é Acastreizоров. E bom apetite. E olha. Não é ruim. 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 Nolo inchouuо. Uranguas,